Olá, é um prazer tê-lo conosco. O IFES, Instituto Federal do Espírito Santo, oferece a você o curso Uniafro, Política de Promoção da Igualdade Racial na Escola, na modalidade à distância pelo RENAFOR-CKD, Rede Nacional de Formação. Embora esse curso seja ofertado à distância, esperamos que haja proximidade entre nós, pois hoje, graças aos recursos da tecnologia da informação, e-mails, chat, videoconferência, podemos manter uma comunicação efetiva. De modo que a distância será apenas uma forma que considerarão para o desenvolvimento do curso, com autonomia, liberdade e flexibilidade na realização, mas buscaremos estar próximos para trocar ideias, percepções e críticas sobre os tópicos que refletiremos. É importante que você conheça toda a equipe envolvida nesse curso, coordenadores, professores, especialistas, tutores à distância, porque quando precisar de algum tipo de ajuda, saberá quem recorrer. Na EAD, é Educação à Distância, você é o grande responsável pelo sucesso da aprendizagem. Por isso é necessário que se organize para os estudos e para a realização de todas as atividades nos prazos estabelecidos, conforme orientação dos professores e tutores. Fique atento às orientações de estudo que se encontram no ambiente, e a cada semana, nas agendas e prazos das tarefas. A EAD, pela sua característica de amplitude e pelo uso de tecnologias modernas, representa uma nova forma de aprender, respeitando sempre o seu tempo. Desejamos-lhe sucesso e dedicação. Eu sou Rodrigo Rodrigues, professor do IFES, e vou compor a equipe de coordenação e apoio do curso Uniafro, Política de Promoção de Igualdade Racial na Escola. Utilizaremos como material básico de desenvolvimento de nossas reflexões, o material de autoria de cada um dos professores dos componentes curriculares, todos disponíveis gratuitamente no ambiente, além de outros textos e vídeos sugeridos pelos professores para o desenvolvimento do componente. As experiências e o arcabouço teórico de cada um é o mais importante para esse curso. Por isso, disponham-se a refletir colaborativamente, e certamente a formação que construiremos será eficaz e prazerosa. Sou licenciado em Filosofia, Letras e Pedagogia, com especialização em Mídias e Educação pela USP e Planejamento e Implementação e Gestão de Educação à Distância pela Universidade Federal Fluminense. Mestre em Educação pela PUC, sou educador, pesquisador em Currículo e Avaliação. Profissionalmente, atuei em todos os níveis e modalidades de ensino na rede pública municipal e estadual em São Paulo desde 2000, como professor, lecionando componentes diversos que minha formação permitem. Fui coordenador pedagógico de escola por mais de cinco anos e, desde 2002, estou no IFES Campus Cariacica como professor, onde leciono os componentes de Filosofia e Educação e atuo como coordenador de gestão pedagógica do PIB de IFES, com forte presença pedagógica e de pesquisa no campus Cariacica, ao qual está ligado o nosso curso. Paralelamente à minha carreira profissional, minhas leituras e produções acadêmicas são influenciadas pelo pensamento filosófico crítico e, especificamente, da filosofia crítica moderna e pós-moderna, de modo que refletir convosco sobre esses temas desses cursos, missão não somente familiar, mas prazeroso, de modo que é um prazer estar contigo nesse processo de formação. Nosso curso se realizará em quatro disciplinas, mais a ambientação, desenvolvidas em 14 semanas, sendo a avaliação de caráter processual formativo, totalmente à distância via ambiente virtual no Moodle. Ao longo do desenvolvimento do componente, você perceberá que a metodologia de trabalho é dialógica e participativa. Então, considere que o mais importante é que você participe e se disponha a ler, refletir, dialogar e, com isso, aprender. Então, proponho que reserve algumas horas por dia ou por semana para se dedicar às tarefas, estudos e diálogo. Com isso, perceberá que as tarefas e desafios serão menores para o processo, que estão em continuar a formação. Quase todas as atividades previstas no ambiente virtual são pontuadas, desde os fóruns, chats e todas as tarefas. Portanto, você será aprovado caso obtenha média mínima de seis pontos. Atente-se aos prazos para cada uma das tarefas. No caso de perda de uma tarefa, perda do prazo, será aplicada uma penalidade, uma perda de pontos. O curso está estruturado de modo que possa realizar todas as atividades, mesmo que depois do prazo. Portanto, consideremos essa possibilidade como uma oportunidade de recuperação, de retomada. Nos casos em que a tarefa for realizada dentro do prazo, mas o desempenho atribuído seja inferior à média, procure o seu tutor para considerações e retomadas. Espero que reconheça o conhecimento e a aprendizagem como uma construção dialógica e democrática, onde as relações, além de serem claras, são ética e esteticamente apresentadas e vividas, conforme anunciava Paulo Freire. Estamos juntos nessa. Bons estudos. Vamos que vamos. Contem comigo. Contem comigo.